Música Nós estamos no Laboratório de Conforto Ambiental na Univale, o LABICOM. O Laboratório de Conforto Ambiental é aqui que nós fazemos as experiências relacionadas ao conforto humano, com materiais didáticos, experimentais e mercadológicos, trazendo para o aluno possibilidades de inovação e experiência profissional. No Laboratório de Conforto Ambiental, nós aprendemos as práticas de conforto 1 e conforto 2, com análises de brises, estudos do som e da luz. Música